Velho, fácil, que os homens inventaram Pra ganhar dinheiro Hoje eu acordei e me peguei de salivão a todo mundo E isso para mim foi uma grande decepção E as pessoas se estomendam atrás da praça De um evangelho fácil E o mundo vendo tudo e continuando sem direção A minha alma é traçoeira Se deixar ela te passa a rasteira E se eu brincar, eu não fico de pé Eu quero ficar acordado Sempre andando lado a lado com Deus Eu quero que todo mundo assim, ó Me livra, me livra Me livra do evangelho fácil Me livra do evangelho fácil Que os homens inventaram Pra ganhar dinheiro Me livra do evangelho Com as duas mãos lá em cima Eu quero que todo mundo Me livra do evangelho Tá bonito, galera Me livra do evangelho fácil Que os homens inventaram Pra ganhar dinheiro Olha como nós somos A minha alma é traçoeira Se eu deixar ela me passa a rasteira E se eu brincar, eu não fico de pé Quero ficar acordado Quero ficar acordado Sempre andando lado a lado com Deus Quero ver todo mundo com a mão lá em cima agora Cheio! Na, 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 na Livra do evangelho fácil E os homens inventaram Pra ganhar dinheiro Me livra Me livra do evangelho Eu, na, 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 na you Me livra Pra ganhar dinheiro Lights will go You hold Into now You pause And I will try To chase you Lights will go You hold Empty night You vote And I will try To chase you For your life Let's go Amém. Amém.